Crimes contra a vida agora na região Nordeste. Um jovem foi assassinado na porta de casa na cidade de Jequitionha. Segundo as informações, os suspeitos dessa ação criminosa procuravam pelo irmão da vítima. Fantoni Peço volta ao vivo conversando com a gente. Que coisa, hein, Fantoni? Foi pra matar um, acabou matando o irmão que não tinha provavelmente nada a ver com o caso, né? Saulo Bernardo, essa é uma das possibilidades, mas a polícia não descarta. Aliás, a polícia está à procura dos suspeitos desse crime na cidade de Jequitionha e todas as possibilidades estão sendo avaliadas. Uma delas é essa. A informação é de que a vítima, o Edmundo Xavier Oliveira, de 24 anos, estava na porta de casa juntamente com o irmão e outras pessoas conversando. Aquela cena cotidiana das cidades aqui do Vale do Jequitionha, que as pessoas ficam na porta das casas para conversar. E, em dado momento, se aproximou o veículo de cor prata e dele desembarcaram algumas pessoas, inclusive um homem armado, encapuzado, que efetuou os disparos. A partir daí, quem pôde correr, correu e, infelizmente, a vítima não teve a mesma sorte. Após os disparos, o cidadão entrou no carro, os suspeitos entraram no carro e fugiram sem deixar pistas. Imediatamente, os parentes voltaram, viram o Edmundo que estava abonizando e ele foi levado para o hospital na cidade de Jequitionha, mas, infelizmente, o hospital São Miguel, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, não resistiu ao atendimento. Não foi possível salvar a vida dele. A polícia começou as pesquisas a respeito do ocorrido, conseguiu localizar o carro que foi utilizado no crime, ele foi abandonado pelos suspeitos. O detalhe, Saulo, é que esse veículo, ele tem um registro de furto na cidade de Belo Horizonte e estava com o número do chassi raspado, ou seja, era um veículo que estava sendo utilizado realmente para atividade criminosa. A polícia continuou nas investigações para tentar identificar o que aconteceu, o que realmente provocou esse crime. Há uma possibilidade que a motivação tenha ligações com o comércio de drogas, o comércio de entorpecentes no bairro Santa Luzinha, em Jequitionha. Então, Saulo Bernardo, vamos colocar o coreó para cantar? Diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a identificar quem são essas pessoas que praticaram esse crime e ajude também a polícia com informações para se determinar se foi esse realmente, se essa versão foram para atingir uma pessoa e matar um inocente, ou se o objetivo era realmente matar mais de uma pessoa. Todas essas perguntas, Saulo Bernardo, terão que ser respondidas pela investigação que já está em curso e mais o esforço da Polícia Militar de tentar localizar as pessoas e conseguir informações. Saulo. Saulo. Saulo.